Entender a estereogestação e usá-la a favor do sono. Explica pra gente o que é a estereogestação, porque muita gente não sabe. Sim, vamos lá. Eu vou dar uma resumida. É uma teoria de um pediatra, que ele é inglês radicado nos Estados Unidos, chama Dr. Ashley Montagu, e ele diz o seguinte, muito embora seja seguro que esse bebê nasça com nove meses, seguro tanto pra mãe quanto pro bebê, ele ainda não está pronto pra estar aqui do lado de fora, porque um período inteiro tem doze meses, e ele nasce com nove. Então é como se esses três primeiros, ele precisasse ser gestado fora da barriga. Qual que é a base dessa teoria dele? Quando esse bebê chega nesse primeiro trimestre de vida, ele não está pronto em vários aspectos. Primeiro, ele nem produz hormônio pra dormir. Tá aí o primeiro ponto. Segundo, ele não tem, a capacidade gástrica dele passa por essa evolução enorme que eu falei, então é como se ele tivesse em formação ainda, de barriga. Barriga vai crescendo muito nesse primeiro trimestre. Outro ponto, ele não consegue nem segurar a cabeça, ele não tem nem autonomia da cervical, então ele não está pronto. Aparelho digestivo, muito imaturo, por isso todos sofrem em algum momento com gases, com cólica, com desconforto, seja fórmula, seja leite materno. O aparelho digestivo ainda está sendo maturado. Mais uma coisa, eles não têm a capacidade do sono polifásico. É o sono, desculpa, monofásico, é o sono polifásico, que ele é curto. Então, esse pediatra, ele tem aí todo esse embasamento pra dizer o seguinte, esses três primeiros meses, você precisa gestar esse bebê aqui do lado de fora. Isso quer dizer o seguinte, a gente precisa imitar as sensações que ele sentia dentro da barriga. Pensa o seguinte, esse recém-nascido, ele tá aqui, esses três meses, descontente, ele queria estar na barriga da mãe dele. Ele não queria estar aqui. Ele queria estar quentinho. O parto já foi um trauma. O primeiro trauma. Por isso que o white noise é tão legal. O white noise é uma das técnicas que ele usa, né? Então, ele diz o seguinte, esse bebê não quer estar aqui. Esse bebê vai demonstrar desconfortos todo o tempo. E qual que é o nosso trabalho como pais? Entender esse momento. Ter empatia por esse serzinho que não queria estar aqui, não está pronto pra estar aqui. E qual que é o meu trabalho? Fazer uma adaptação nesses primeiros três meses de vida. Por isso que você até fala que o seu trabalho é bem focado nesses primeiros três meses. Exato. Porque realmente é a base do restante. E se você faz três meses certo, você nem precisa depois, né? A maioria não precisa. Quando precisa depois, Mário, são ajustes finos. Então, eu tenho algumas mães que eu atendi, e que os bebês hoje têm quatro, cinco meses, e esse bebê acorda uma vez pra mamar, mas ela gostaria que ele não acordasse mais. E aí, ela vai e faz aí uma consultoria de sono, que nem é comigo, mas ela chega nesse ótimo patamar, que um bebê de quatro, cinco, seis meses acordar uma vez, já tá maravilhoso. Entendeu? É o melhor que você pode ter, realmente, assim, né? A não ser dormir a noite toda. Esse é o melhor que você pode ter. Então, não tem nenhuma mãe que eu atendo, pré e pós, que ela chega nesse extremo. Por isso que o meu curso, inclusive, chama Maternar com Equilíbrio. Porque em nenhum momento eu prometo 12 horas de sono. Mas eu também prometo que se ela seguir o que eu coloco ali, como base, ela não vai acordar de hora em hora à noite, ela não vai trocar a noite pelo dia, e ela não vai ter essa privação de sono aguda. Que isso já ajuda muito, né? Demais! Você acordar uma, duas vezes na noite, nesse comecinho, já é um respiro maravilhoso. Tá maravilhoso, maravilhoso. Pra família como um todo, né? Como um todo. Porque o sono é importante pra mãe em tudo, né? No equilíbrio hormonal, na amamentação, né? Isso é importante não só pro bebê. Eu acho que é legal a gente pontuar aqui, que a gente fala muito do sono do bebê, que é importante, lógico, mas pra família, mãe, pai, etc. Na verdade, o meu foco de trabalho todo... É a mãe. É a mãe. Terceiro. Terceiro. Então, o segundo foi a esterogestação e entender os cinco S's, que são as técnicas que ele próprio orienta, que vai imitar essas sensações intrauterinas. Pra saber todas elas, pode se inscrever no curso. Tem um encontro, eu tenho uma mentoria com as alunas essa quinta-feira. E aí eu me aprofundo nisso. O que que é? O que que eu faço? E por que que a esterogestação na hora do sono? Nota essa que é boa. Porque a hora que ele tem que se sentir confortável. A hora que ele tá mamando, ele tem que estar acordado com fome, com hormônio leptinigrelina ali, ó, pra ele mamar bem. Primeiro ponto foi a ingesta. E a segunda, eu preciso entender a esterogestação e usar ela na hora do sono. Usar onde? No ambiente adequado e fazer uma higiene do sono. Entendendo a janela de sono. Quatro coisas, então.